Bom dia, boa tarde, boa noite, salve, salve! Eu sou Cassiano Ekundayô e tá começando o Olhar Periférico. É, pessoal, o Olhar Periférico tá aqui no YouTube agora e hoje eu vou ter a grande honra. Nossa, eu tô muito feliz em conseguir essa entrevista com esse artista extraordinário, Léo Brum. O Léo Brum, ele é carioca, um rapaz do subúrbio, subúrbio carioca, nascido e criado. E é o seguinte, hein? Excelente músico. Ele é compositor, ele é cantor, tem algumas parcerias que a gente vai falar um pouco também sobre essas parcerias e o trabalho dele tá em todas as plataformas aí digitais, aí se você quiser ouvir, mas vamos lá. Eu vou chamar ele então pra gente começar a conversa. E aí, Léo, tudo bem, cara? Opa, tudo bom? Finalmente conseguimos, finalmente. Finalmente. Hoje eu fiquei até assustado, falei, caraca, será que hoje também não vai dar? Mas vamos aí. Tudo bom? Vamos nessa. Bom, Léo. Léo Brum, espero que vocês gostem. Ah, não. O pessoal vai gostar, né, cara? É olhar periférico, é maravilhoso. Bom, Léo, eu já quero fazer aquela pergunta que eu acho que muita gente faz pra você, né? é... Em que momento você conseguiu se enxergar como um artista? É a primeira pergunta e eu já quero emendar uma segunda. Você teve incentivo pra ser esse maravilhoso artista? Rapaz, olha só. Eu acho que eu comecei a me enxergar como artista mesmo, dizendo, ó, eu tenho um trabalho. Agora a coisa... Tá, tá num caminho, seja lá qual for. Eu acho que foi bem recentemente, foi em 2017, que eu fiz um show que não era nem pra ser um show, não era nada disso. Um aniversário de uma amiga minha, que ela é atriz e diretora de um curso de teatro. Eu até, há pouco tempo atrás, eu fiz um bate-papo com ela também no canal dela no Facebook. E ela foi fazer uma festa de aniversário num lugar na Lapa, no Rio de Janeiro. E eu ia tocar, eu ia abrir o show de uma banda de amigos dela. E o pessoal furou com ela e ela falou, pô, tem como fazer um show inteiro? E foi eu, o Diogo Mirandela, que você conhece muito bem. E a gente fez um show praticamente inteiro só de autoral. Só teve uma música que não era nossa, que foi Morro Velho, do Milton Nascimento. As outras eram todas nossas. E depois que aquilo ali aconteceu, né, se foi setembro de 2017, eu acho que tanto ele quanto eu, a gente começou a olhar o nosso trabalho com outra cara, com uma cara de seriedade. Falei só, isso dá um caldo. Então, eu acho que foi em 2017, apesar de eu estar compondo já muitos anos antes. E respondendo a sua segunda pergunta, é difícil dizer. Eu posso dizer que eu não tive, eu não tive incentivo. Porque muita coisa que eu fiz foi de música, mesmo foi sozinho, né, desde quando comecei a aprender e tudo. Eu não tive, né, aquelas histórias que a gente escuta de vez, ah, eu nasci numa família rodeada de músicas. Que risco, geralmente a gente escuta essa história, vira e mexe, né? Não foi bem assim, os meus pais, eles gostam muito de música, são muito musicais. Meu pai, principalmente, tinha discos, tinha CDs e tal, mas não foi esse ambiente que tinha muito de instrumento, um piano na casa, isso não rolou. Mas tudo bem, meu caminho foi vindo um pouco depois e eu acho que eu passei a ter incentivo conforme eu fui mostrando, foi tendo coragem de mostrar o meu trabalho. E as pessoas foram vendo que estava ficando legal. É, então, você fala sobre 2017, certo? Mas antes disso, você já produzia música, você já escrevia música, né? Você já era compositor, não? Sim, sim. Na verdade, eu comecei a música na adolescência, né? Numa escola, que eu tinha uns amigos lá que tocavam rock e tal, eu estava ouvindo rock na época, né? E aí eu fui aprendendo o contrabaixo, o violão, e conforme as bandas foram acabando, porque eram bandas de escola, né? O pessoal tocava, mas acabava, começava, brigava, voltava. E aí eu fui aos pouquinhos fazendo uma musiquinha ali, outra aqui, e as minhas músicas sempre demoravam muito para ficarem prontas. Porque... Ou porque eu talvez fosse muito exigente comigo mesmo. Bom, porque assim, depois do tempo eu passei a aceitar esse processo. Eu começo uma música, eu boto sempre a data que eu começo, mas nunca a data que eu termino, porque a qualquer momento eu posso alterar alguma coisa. E tem uns que demoraram cinco anos para terminar, seis, sete... Caramba! É tudo bem. Mas você... Essa demora... Peraí, agora... Nossa, que interessante. Isso eu quero entender. É... Porque eu quero pegar esse ponto, porque uma vez eu vi o Djavan falando sobre a música Oceano, que ela estava perdida numa fita cassete que ele gravou assim, não gostou e meio que deixou de lado. Um dia ele estava funcionando as coisas dele, ele encontrou essa música e falou, nossa, por que eu descartei essa música? E aí, por que que às vezes acontece de demorar tanto assim? É porque, de fato, você não está acreditando naquele produto que você está... Ou naquele processo que você está fazendo? Ou porque você acha que, pô, podia ser melhor, eu não estou bem, alguma coisa assim. Acontece isso também? Acontece. Acontece algumas coisas diferentes para cada música. Uma é exatamente o que você citou, de naquele momento eu olhar para aquilo com... Não estar muito satisfeito, não achar que aquilo está bom, e deixar guardado. Eu não... Teve coisas que eu joguei fora, inclusive, e joguei de apagar, porque eu tinha uns caderninhos, né? E quando eu morava mais longe do trabalho, eu sempre ia com o meu caderno, anotando coisas e tal. Depois passou a ser o computador, né? Mas... É... Teve coisa que eu joguei fora mesmo, e depois de muito tempo eu falei, Poxa, mas aquela música, depois de alguns anos... Aquela música até que tinha uma... Tinha um negócio legal. Deixa eu ver se eu lembro. Eu pegava, eu conseguia lembrar. Ainda bem, espero que eu ainda consiga. Durante muito tempo. Eu lembrava, eu escrevia de novo. Eu falei, é... Mas assim, uma coisa que acontecer também é de eu começar... Porque isso são muitas tentativas, né? Não é que eu faça uma música e fique só com ela durante dois anos até terminar. Eu vou fazendo pedacinhos. E ter um pedaço, ter duas estrofes, uma estrofe, uma ideia vaga, assim, e aquilo ficar. E depois de muito tempo eu vou olhar para aquilo de novo e falar, Poxa, mas eu quero terminar isso. No momento que eu me sinto inspirado, eu ia lá e consegui finalizar. Isso rola muito. Teve uma música que eu terminei no ano passado. Eu não publiquei ela ainda. Em 2020. É. Mas eu tinha começado ela, cara, em 2006. Caramba! Porque na época... Nossa! Porque foi assim, na época foi uma coisa que eu fiz um instrumental, uma viagem minha baseada nas coisas que eu estava ouvindo e achei o máximo. E eu não conseguia desenvolver aquilo. E mesmo tentando colocar letras e tal, chamar gente para me ajudar, eu nunca ficava satisfeito. Eu falava, cara, isso merece uma outra coisa. Sim. Não está pronto ainda. Então, deixa ali. Esqueça do negócio. Depois de muito tempo eu volto. Não, espera aí. E aí, ano passado eu consegui. Então, tem esse processo. Tanto de você, às vezes, não gostar, descartar, mas depois lembrar e passar a gostar. Tanto de, realmente, ficar incompleto e você falar, depois de muita insistência, falar, não, deixa. Depois eu volto nisso aqui. Depois que eu passei a aceitar isso, como parte do meu processo, de que, às vezes, eu não consigo finalizar e é isso. Depois eu termino, vou tentando fazer outras. Isso foi muito bom para mim, porque eu passei a ter mais músicas prontas, no fim das contas. A longo prazo, mas, ok. Mas vai produzindo, né? Vai acontecendo. Independente de qualquer coisa, vai acontecendo. Mas é muito interessante. É muito legal você falar tudo isso, cara, porque para quem não é músico ou para quem não vive esse universo da música, muitas vezes, tem a impressão de que o cara senta ali e em 10 minutos ele produz uma música e já vai para o Spotify e já... Não, né? É todo um processo. E o sonho é ser assim. É todo um processo, né? Criativo. E o meu falecido pai falava uma coisa que eu achava muito legal. Ele falava, ó, a música, ela é extremamente artesanal, né? É um trabalho de artesão mesmo. Você vai colocando letra por letra e aí, sem falar, né? Na produção de acordes, enfim. E os arranjos, todos os arranjos das suas músicas, eles são feitos por você também? Ou você tem algumas parcerias? Então, é... Eu faço... Eu costumo fazer letra e música, né? Costumo fazer a letra, já pensar num ritmo e já no ritmo passar para a melodia e pensar nos acordes. E, às vezes, acontece quando eu estou com tempo para isso de eu pensar nos arranjos, né? Quais instrumentos eu vou usar, se vai ser uma bateria, uma percussão, enfim. Mas, assim, como agora que eu estou... Agora não, né? Desde 2019 que eu comecei a ter músicas publicadas oficialmente, gravadas em estúdios, aí nas plataformas, né? A primeira foi Debandar, foi num projeto que... Nossa, maravilhosa! Inclusive, eu participei com o Diogo, que foram amigas nossas que chamaram e foi muito engraçado, não sei se eles contaram essa história que uma amiga dele chamou ele para esse projeto, ó, vai ter um projeto que vai ter artes visuais, com música e tal. E eu comentei com ele, pô! E ele tinha comentado comigo numa outra ocasião. Então, eram duas amigas que nós tínhamos, cada um conhecia uma amiga, elas se conheciam e cada uma chamou um, sem saber, sem um saber porque era o mesmo projeto. Era pra ser, né? É, e aí rolou essa coisa e tal, depois teve Revoada, que tá aqui a capa do... Nossa, Revoada, maravilhoso! A capa do disco, né? Do Simbo. Enfim, e aí, conforme as oportunidades foram chegando de gravação, né? A gente foi vendo, sim, de acordo com as possibilidades. Por exemplo, o Debandar tinha um produtor que ele que, digamos assim, mandava em tudo, porque ele tinha que dar uma cara pro projeto inteiro. Então, ele escolheu coisas que não estavam num arranjo original, não estavam na ideia original. Tudo bem. E, por exemplo, Revoada. A gente teve ideias, só que a coisa aconteceu de um jeito que... Eu não acreditava que ia ter tanta possibilidade assim. Não, até quero te contar sobre Revoada aqui, porque eu vi uma entrevista sua de você falando que, cara, você não dava nada pra Revoada. Você falou, meu, nossa, não tem nada a ver comigo isso aí. Nossa, muito estranho. Eu quero que você fale um pouco sobre Revoada, cara. Eu vou falar, eu vou falar. Sobre esse lance, essa torcida de nariz. Eu vou falar, mas só pra fechar a questão dos arranjos, por exemplo, em Revoada surgiram pessoas. Uma pessoa chamou outra... Ó, aí eu vou falar, ó, tem um cara que toca Viola Caipira. Ó, apareceu um cara que toca Cítara. Eu falei, gente, ó, tem um cara que toca Tabla indiana. Então, assim, vamos colocando. As pessoas vão topando, vamos colocar. Então, foi outro tipo de processo. Tem processos que, às vezes, não tem, não tem um verbo pra chamar gente. Então, eu faço um arranjo mais simples e tem processos que as pessoas vão topando e a gente vai chamando. Agora, sobre Revoada, pois é, cara. Pois é. porque, eu não sei, assim, a gente tá começando porque eu acho que eu tô começando. Eu me considero que eu tô começando. A gente, às vezes, quer ter uma identidade, quer que o nosso trabalho tenha uma cara e acha que tem que cantar só sobre músicas de um certo jeito, um jeito de se expressar, uma certa linguagem, certa temática. E eu tenho, realmente, muitas músicas que têm temas em comum, que falam no mesmo universo, que é justamente o universo do subúrbio, da Baixada Fluminense, a periferia. Tem das vivências do cotidiano, o trabalhador, que são coisas que me inspiram. Eu não escolhi do nada fazer isso. Eu fui fazendo, fui fazendo e foi dando certo. Eu fui entrando nesse caminho e fui vendo que essa é uma fonte de inspiração pra mim. Revoada foi diferente. Revoada, o Diogo trouxe um riff lá de violão e tal e tava com uma ideia de estrada e aí foi. a gente tentou fazer, um dia se juntou pra fazer, depois eu vim com um verso, ó, isso aqui, não sei o que, aí pegou, já costurou aquele verso com outro, a gente se juntou num outro dia e finalizou a música. Só que, é feio eu falar isso, eu fico até sem graça, mas é a verdade. Conforme a gente ia fazendo, tipo, o que a gente bota aqui? Aí eu, bota aí, encanto de estrela d'alva, um exemplo, não necessariamente foi esse verso. E eu fazia exatamente o que você fez agora, eu falava e eu ria. Mas aí, gente, não, bota aí, vamos ver. Continua, vai, vai, viaja aí. Aí, pô, perfume que vem da terra e tal, aí no final eu vi aquela música que é linda, não sabia que era linda, já tava linda, só que eu falei, cara, isso é muita viagem, isso é coisa de doidão, sei lá. litra, é, o negócio meio indiano e tal. Eu nem sei, aí o cara, mas vamos lá, vamos lá. quando que a gente, a gente não, quando que eu levei a música, essa música a sério, parei de brincar com ela, de desenhar dela? Foi quando aconteceu uma situação lá em Cachoeira de Macacu, né, onde tinha um, tipo, um quilombo, né, e aí eu nem tava nessa noite, o Diogo, o pessoal lá, tocou essa música e tudo, e aí tinha um rapaz que gostou muito, e aí na noite seguinte ele tocou de novo com o pessoal, e por acaso eu também não tava, porque eu tava resolvendo um problema nesse dia, ai, cara, mas eu soube da história, que tinha a, vamos dizer assim, a matriarca lá do lugar, que era a dona lá da situação, e esse rapaz que tava com ela, e eles tocaram a música, que tava muito bonita, porque teve coro, teve o Emerson na flauta, percussão, e eu sei que, né, o Diogo concentradão assim, quando ele abriu os olhos, tava a moça, e o rapaz se abraçado, chorando, copiosamente, caramba, e aí, ele, eles falaram, não, porque, né, o meu tio, se não me engano, meu tio faleceu há pouco tempo, e a gente ouvindo essa música, a gente sentiu a presença dele, e sentiu a presença dele, de uma maneira positiva, como se ele estivesse bem, ouvindo essa música, a gente pensa, sente que ele tá bem, então, eu falei, cara, aí eu, parei assim, ouvi essa história, aí eu falei, é, então, vamos lá, né, às vezes a gente tem que aceitar, assim, que, que nem tudo é, mesmo que seja, que venha da gente, nem tudo é sobre a gente, nada é por acaso, né, cara, e quando ganha essa dimensão, quando toca as pessoas, cara, pra mim, é missão cumprida, sabe, a música, na verdade, quem, a pessoa produz a música, mas, quando a música sai do estúdio, vai pros ouvidos de outras pessoas, ela deixa de ser do artista, né, é muito interessante, porque cada um vai trazer, é, a sua subjetividade, a sua visão de mundo, sobre aquela música, todo mundo vai dar, cada um vai dar um significado, né, pra aquela música, dentro da sua existência, é muito legal isso, tá? Exatamente, e eu acho mal barato, eu fico feliz da vida, quando alguém vem falar comigo, poxa, cara, essa música me fez lembrar, a minha avó, essa música fez lembrar, o meu pai, essa música fez lembrar, o lugar que eu cresci, e ele tocou muito, tem, pô, tem pessoas que gostam muito mais, da minha música, do que eu, assim, então, eu acho que é isso, eu acho que se a gente consegue fazer isso, é porque, tá dando certo, isso pra mim foi um sinal, muito positivo, de que eu devia continuar, e que não é pra ter neurose com música, se eu achar música... Nossa, muito legal a história, muito, muito bacana, né, esse processo, né, de produção musical, né, que é algo muito sensível, né, e talvez você percebeu, talvez não, tenho certeza que você percebeu isso também, na hora em que aconteceu toda, toda essa questão, né, no quilombo, né, que você talvez tenha pensado, poxa, a música, ela, ela, ela traz uma, ela é de uma sensibilidade, né, de uma, de uma importância, que é muito maior do que eu, né, muito legal isso. É, talvez eu, naquele momento, não estivesse conseguindo alcançar aquilo, né, ou me deixar ser alcançado, mas outras pessoas conseguiram, e, e é isso, e vamos nessa. Você pode tocar? Posso. Você quer essa, ou quer outra? Cara, na verdade, eu quero que você toque revoada mais pra frente, você falou sobre o, a, a sua, a, 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 a personalidade que você traz, né, dentro das, das músicas, e tem uma música, que é a do, a do Jonas, né, Jonas, a do Jonas não, o nome da música é Jonas, e ela fala muito, cara, comigo, no sentido de lembrar de quando eu tive meu primeiro emprego, quando eu era o cibói, cara, e aí eu via que a vera lucadava, e eu me lascava, enfim, você, você tem uma sensibilidade, né, e você, você traz, traz muito o ser popular, né, o indivíduo popular, o indivíduo da massa, isso eu acho muito legal, inclusive, tem tudo a ver com o olhar periférico, né, pois é, né, tô no lugar certo, e eu queria, eu quero que você toque ela, cara, Jonas, perfeitamente, vamos lá, essa música é autobiográfica, tá, ela é real, é real, depois que tomou a história, conta, conta, vamos lá, vou fazer uma outra versão, porque ela tem vários instrumentos, na versão gravada, mas vamos lá, o sereno da primeira madrugada, em que saí pra trabalhar, foi meu batizado, por uma vida nova, que eu não queria ter, foi do embalo, da necessidade imediata, de sobreviver, que na condução lotada, eu embarcava, para bem longe do ar, nem sabia, que o mundo, não me aliviaria, a barra, que o tempo, não espera, nem tão pouco para, e foi por muito pouco, que o nome atraser, o primeiro pagamento, recebido, logo me identifiquei, era Jonas, devorado vivo, pelo peixe das notas, de cem, e no embalo, da necessidade, de tirar, de onde não se tem, é, liberdade, vai de ralo, sem que eu, possa aproveitar, todo dia, tudo bebo no café, para ver se o tempo avança, salto muito além, do que a perna alcança, se as perdas e os ganhos, ficam desiguais, na minha balança, eu me lembro, da criança desenhando, por cima dos caminhos, da palma da mão, percorrendo o labirinto, para tentar chegar, no coração, no coração, do sereno, da primeira madrugada, em que saio, pra trabalhar, foi meu batizado, por uma vida nova, que eu não queria ter, foi o embalo, da necessidade, imediata, de sobreviver, que na condução, lotada, eu embarcava, para jacaré, para no ar, nem sabia, que o mundo, não me aliviaria, barra, e o tempo, não espera, nem tampouco, para, e foi por muito pouco, que eu não me atrasei, o primeiro pagamento, recebido, logo me identifiquei, era Jonas, devorado, o bibo, pelo peixe, das notas de cem, e do balo, da necessidade, de tirar, de onde não se tem, é, de verdade, vai de ralo, sem que eu possa, aproveitar, todo dia, quando eu bebo, meu café, para ver se o tempo avança, e salto muito além, do que a perna alcança, as perdas e os ganhos, ficam desiguais, na minha balança, eu me lembro, da criança desenhando, por cima dos caminhos, da palma da mão, percorrendo o labirinto, para tentar chegar no coração, e por aí vai. Maravilhoso, cara, que é isso, essa música aí, olha, você é louco, a primeira vez que eu ouvi, eu falei, cara, acho que ele pegou, a minha história, né, de quando eu tinha, 14 anos de idade, que aí eu fui entender, cara, que, é, a vida não é assim, tão simples, não, você trabalha, você consegue comprar, o que você quiser, de repente, às vezes nem sobra, para você gastar, pois é, exatamente, é loucura, é, a gente, quando a gente, arruma o nosso problema de empresa, a gente começa a entender, como é a vida de adulto, é como se alguém batesse nas minhas costas, e falasse, ó, bem-vindo à vida do adulto, é desse jeito, tá? E se você queria ser adulto, tá aí. É mais ou menos isso, mas, conta, cara, você falou que ela é autobiográfica, como que é esse negócio? É isso aí, é isso mesmo, ah, porque, meu primeiro emprego, né, de carteira assinada, tudo, foi, é, era num lugar que ficava assim, há mais ou menos, há duas horas de viagem, de onde eu morava, né, nesse barco de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, e, e era isso, tinha que sair bem de madrugada, né, saia às 5, se eu chegar às 5 e 10, você ia me atrasar muito mais, se você atrasar 10 minutos pra sair, você chega meia hora atrasado, né, é, em São Paulo é a mesma coisa, não tem jeito, é, uma coisa que, é, uma loja, uma conta que não fecha legal, né, mas, é isso aí, e, foi isso, assim, né, conforme eu ia ganhando aquele dinheiro que era pouco, no começo, né, tinha o maior barato, pô, comprar salgado, comprar lanche, que era isso, não era muito, era o salário mínimo, e, né, o que era o quê? 600 reais, e, pô, comecei a ter que fazer empréstimo, pra poder pagar as contas, e as contas não fechavam, e, a sensação que eu tinha, né, por isso que eu falo do, você percorre o labirinto dos caminhos da palma da mão, né, porque é como se eu estivesse tentando chegar a, vamos dizer assim, a realizar o meu sonho, o que eu gostaria de ser na vida, mas, por conta desses sufocos, eu estivesse sempre me desviando, me perdendo no meio do caminho, é, era essa a ideia, e foi um pouco disso que aconteceu, mas ainda estou nesse labirinto. É, eu acho que esse drama é o drama de todo brasileiro, né, cara, principalmente do jovem, né, é, é, eu lembro também que eu tinha essa sensação de, de que eu não teria perspectiva nenhuma, cara, se eu continuasse ali, e eu, a gente sempre tem a impressão de que a gente está patinando, mas eu acho que isso é do jovem, né, acho que o adulto, o jovem adulto também passa por isso, é, eu acho que o único que talvez tem uma outra percepção, né, é uma pessoa de, 60, 70 anos, vai ter uma percepção diferente da que a gente tem hoje sobre isso, né, pode ser que sim. Provavelmente, provavelmente, é, porque a gente cai num, num, a vida não é apresentada pra gente da, da forma como ela é às vezes, e às vezes quando é, a gente não aceita, né, não entende, e aí quando tem esse choque de realidade, fala, caraca, então é isso, mas é muito do fruto dos problemas que a gente tem, né, gente, né, dos problemas sociais, dos problemas de família, que a gente tem que resolver tanta coisa, mas, é o que rola e tamo aí. E na, e na, na canção de Bandai, você também traz uma matemática, só que é um pouco mais, mais tranquila, mas, é, quando você fala do cheiro da roupa, eu juro pra você que eu sinto um cheiro de, de, de bebida alcoólica mesmo, cara. Exatamente. O cheiro da roupa não tá puro, não. Tá puro, é. Cara, eu sinto o cheiro da roupa do, do, do indivíduo lá. É muito engraçado, cara, você consegue, de novo, vou falar de novo, cara, é, é de uma, de uma sensibilidade, de uma, e de uma, é, de um olhar, né, pro popular, mas você não traz isso, eu senti, depois eu vou, eu peço que você toque essa canção, mas quando você traz essas, essas histórias nessa música, né, na The Bandar, você não traz de uma maneira, é, pejorativa, você não tá colocando a pessoa como, sei lá, sei lá, o cachaceiro, não, 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 você traz, tipo assim, olha, faz parte a pessoa, passa por isso, e todo mundo, e muita gente faz isso, e, e você não coloca a circunstância, não. É uma, uma questão pontual. é que tem tanta coisa nessa música interessante, né, do cotidiano, e essa, é uma questão que, muitas vezes, passa batida, eu tive, eu cheguei num amigo meu, eu falei, cara, ouça essa música, olha o que esse cara fala, e aí, ele não prestou atenção nesse, nesse trecho, ele conseguiu enxergar outras coisas, olha que legal. Aí, depois, depois eu, eu falei pra ele, não, mas essa parte aqui é muito engraçada, eu rachei o bico, eu ri alto, cara, quando eu ouvi, a primeira vez, eu falei, nossa, e é isso, e é isso, pela madrugada, é, acontecem coisas, tem alguém ali dando uns conselhos, ó, você vai, vai por outro caminho, porque a pessoa sabe que, a pessoa que tá dando conselhos, sabe que a outra vai fazer. Isso, mas mesmo assim, mesmo assim, se esforça, né? É, já que você vai fazer, olha só, você toma cuidado, entendeu? Você ouve meu conselho aí, o que você vai fazer com ele é contigo, mas, ó, tô aqui pesando pelo teu bem, porque eu conheço essas coisas, é mais ou menos essa ideia da música, mas ela tem uma coisa de mistério, ela não é muito explícita, não é muito direta, ela vai jogando imagens, e você monta na sua cabeça, é igual esses filmes alternativos, assim que o pessoal faz uns cortes, que você não entende direito o que tá acontecendo. mas eu acho que esse é o barato, né? Porque, é, essa música, ela é, como se fosse uma, uma caixinha de surpresas, né? Você vai pegando um monte de peças, e cada um vai montar o quebra-cabeça, que achar melhor, é muito louco. E isso, né? Você, quando você anda pela madrugada, você tem algumas surpresas, às vezes, né? Exato. Você vira uma esquina, acontece alguma coisa, você não esperava, então é... E não necessariamente ruim também, não necessariamente ruim. Exatamente. Isso é importante, isso é importante. Quer dizer, mas é, pô, é muito legal ouvir isso, cara, é muito legal saber dessas, dessas reações, e você falou uma coisa importante, né? De, de não ter, uma coisa de uma caricatura, porque é uma dificuldade, e é uma dificuldade que eu tenho, mesmo, no meu trabalho, como eu abordo muito esses temas do, da pessoa comum, da pessoa, vamos dizer assim, periférica, né? Do subúrbio, aqui no Rio é subúrbio, Baixada. É a Rio Subúrbio, né? Tal, é, pois é. A gente tem a Baixada Fluminense, tem a região metropolitana, onde tem São Gonçalo também. É muito difícil, não é difícil, mas é porque a gente mesmo tá acostumado a ter uma, uma, um estereótipo, que não necessariamente é ruim, não necessariamente a gente odeia, tipo assim, um cara como o Zeca Pagodinho, ele é um personagem, ele é visto como um personagem, um cara que tem história, tem riqueza de profundidade, mas ele é um, as pessoas veem ele com uma caricatura, a pessoa que tá sempre com a cerveja na boca, não sei o que, joga no bicho, tem essa visão do suburbano, do periférico, uma pessoa que tem uma vida meio, é, assim, e é difícil, às vezes a gente tem que ter um cuidado de não cair no, no comum, no, no comum no sentido, é, do estereótipo mesmo, da caricatura, porque nós temos nuances, temos diferenças, temos, né, história, e mesmo que tenha coisas que são, às vezes, engraçadas, são, são parte da gente, tem, tem algum respeito. E eu, quando eu escrevo também, eu costumo colocar no mesmo balaio coisas boas e ruins, assim, porque a nossa vida é assim, então eu não faço uma, uma coisa do tipo, se eu falar de, de pobreza, vamos supor, dizer, ah não, porque a gente é, é pobre, mas é feliz, é tudo bem, não, não é, não é bem por aí, entendeu? Não é isso, eu tô conformado com isso, mas eu vivo isso, é isso que acontece, entendeu? Então, eu fico com esse cuidado, às vezes, até um medo de, de, de não, de não falhar, nesse ponto, de ficar, de pintar uma, uma coisa que já tá, um personagem que já tá batido, que não é legal, sabe? É um desafio. Não, mas é muito bonito, o trabalho é muito bonito mesmo, cara, é, eu admiro bastante o seu trabalho, o trabalho do Diogo também, é, dá pra tocar então? Debandar? faz um tempinho que eu não toco essa música, mas, mas eu lembro aí, aliás, essa é uma que eu comecei a escrever em 2014, demorei alguns anos pra terminar, e só tive a oportunidade de gravar em 2019, então, mesmo no dia de gravação, teve coisa que mudou, não vou dizer o que mudou, Então, vamos lá. Pela cara amarrada, pode escrever, vai dar ruim, pela cor da alvorada, hoje faz calor, pela madrugada, vá por outro caminho, e não vá sozinho, Pelo peso das nuvens, temporal vai cair, pelo sol trovoada, não demora não, pela madrugada, vá, encontre um abrigo, e não vá comigo, Pelo galo que alerta, vem do leste outro sol, e a poeira das ruas, ainda não baixou, pela voz alterada, boa nova não vem, pelo cheiro na roupa, não tá puro não, Pela madrugada, vá, de qualquer maneira, e não devanderar, pra não ter que devandar, olha o bonde que passa, sai de banda e disfarça, nem repare na farda, que o senhor não vi nada, pelo som de rajada, extemporal já não é, pelo som de rajada, extemporal já não é, Pela madrugada, pela madrugada, vá, e não volta agora, que passou na hora, pela madrugada, vá, com Deus e o diabo, que o tempo tá aberto, pela madrugada, vá, com o olho na estrada, e uma calçada, pela madrugada, vá, lembrar meu conselho, viver no espelho, aí. Nossa, cara, até arrepia, de verdade, arrepia, arrepia, porque, é, agora, olha só, cada vez que eu ouço essa música, eu, eu, eu consigo tirar uma, uma percepção, eu, eu vi agora, sabe o que? é um conselho de mãe, conselho de pai, olha, você vai, mas você toma cuidado, você, olha, vai chover, leva um casaco, leva um guarda-chuva, cara, olha só, né? Sabe que é isso, a coisa vai, tem uns conselhos que são, de coisas mais perigosas, né? Sim. E tá dentro do mesmo barraio, dentro do... É muita coisa, cara, essa música traz muita coisa, caramba, meu. É, ossas, que trabalho maravilhoso. Muito bom, muito bom. Espero que esse trabalho corra aí, mais, mais o mundo aí, porque... Eu também quero, eu quero que, cara, você, você, Diogo Mirandelli, mó galera que eu já falei aqui, já conversei aqui, voem, eu quero que vocês voem, porque vocês merecem. É um trabalho muito bonito. É, outro trabalho que eu quero também falar um pouco aqui, é sobre a capa, as capas, cara, eu vi a capa de revoada, lindo, 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 e fez aquela arte. Então, essa arte que tá aqui, como eu disse, né, foi uma pintora que ela participou do projeto Entrelace, né, ela ficou na parte de artes visuais, obviamente, e no projeto, não sei se você lembra do clipe, se você assistiu, né, a ideia era que a pessoa pintasse enquanto tocasse a música, e fosse uma coisa esperada na música. Inclusive, tá aqui no YouTube, tá aqui no YouTube. Isso, tá no YouTube, bota projeto Entrelace, debandar, você vai achar. E eu adorei o que ela fez, eu queria levar pra casa aquela pintura. Mas não pude. Não pude levar pra casa? Eu ia querer levar pra casa também. Eu também, mas eu não pude, outra pessoa comprou, e eu não tenho ela. Mas eu falei, cara, eu gostei muito, porque ela retratou, ela fez uma pintura muito legal, com um cara assim, debruçado assim, num balcão de barco, um chapéu, olhando pro lado assim, uma silhueta de alguém passando. Nossa, ficou um negócio incrível, que eu falei, cara, é isso. E é no tempo da música mesmo? Vocês tocam, e aí no final da música, ou não, ou aquilo, porque o que mostra, tá chato, vou revelar o segredo, talvez, mas legal que fizeram de um jeito que parece que vocês terminam a música junto com o quadro, junto com a pintura. É. Agora, se é isso mesmo que acontece, deixa no ar, melhor deixar no ar. É, se quiser eu conto aqui, mas... Ah não, não, deixa eu pensar. Deixa, deixa, deixa. Mas se parece que é isso, então tá certo. É isso mesmo. Legal, muito legal. Deixa as pessoas acreditarem. Deixa a galera acreditar. A Maria, ela realmente, ela foi muito rápida, ela fez um desenho, um esboço pequenininho pra mim, eu falei, cara, é isso, faça no dia, ela fez, ela foi muito rápida. E eu gostei do trabalho dela, eu vi que ela fez trabalhos com outras bandas, com outros artistas, Maria Paganelli, o nome dela. E aí eu falei, poxa, eu queria continuar, eu queria estender, trazer gente que trabalhou, fez um trabalho comigo e continuar num outro, né? E aí, o que uniu foi isso, foi ter o Diogo, que trabalhou no vídeo-projeto, a música de ensaio sobre a cegueira, e ela que fez a arte. Então a gente se juntou, falei, poxa, vai ter uma conexão de um trabalho pro outro, isso é legal. E aí eu pedi pra ela fazer, ela fez essa pintura, pena que não dá pra ver aqui, mas tem no... Se você botar no YouTube, você vê... No YouTube tem, galera, olha... Tem um vídeo no meu Instagram com a própria Maria explicando... É muito bonito, é muito bonito. Tem um vídeo da Maria explicando como é que ela fez, o que inspirou ela. Então foi isso, eu acho bacana você ter essa continuidade de trabalho. Por exemplo, eu não consegui fazer esse link de revoada pra Jonas, porque eu ia chamar uma artista incrível, ela é percussionista, ela é cantora, compositora, é baixista, ela toca de tudo, ela é sensacional. Se você não conhece, depois eu vou te apresentar no Instagram, pra você conhecer o trabalho dela, o nome dele é B.A. Com certeza, eu quero conhecer. se você conhece. E ela toca percussão no revoada, tem ela no clipe, toca aquela talking drum, que toca aqui no Sovaco, toca no D&B. Nossa, que legal. Tablet, Darbuka, umas coisas assim. E aí eu não consegui chamar ela, mas seria um outro link de revoada pra Jonas. Então foi isso, tem essa capa lindíssima, que é uma coisa bem transcendental e tudo. Só que as outras duas capas foi eu mesmo que fiz, né? Pra Jonas, que eu falei, cara, o conceito é muito simples, né? Perfeito, cara, o dinheiro mesmo que se fez ali. É, e o que motivou a começar a escrever ela foi justamente isso, foi essa nota de 100 do peixe, e aí eu comecei a fazer, comparar com Jonas. E o Jonas também remete àquela história bíblica, né? Do Jonas dentro do peixe ou da baleia gigante, do peixe gigante ou da baleia, né? Exatamente. Ele é engolido, e nós somos engolidos pelo cotidiano também, né? Cotidiano do trabalhador. Também. Cara, isso é demais, isso é muita criatividade, cara. E agora eu vou lançar mais um single, ele já tá engatilhado lá, deve sair bem na primeira semana do mês que vem, e eu fiz a capa também. Eu queria fazer a capa com uma fotógrafa que faz parte de um projeto muito legal que tem no Rio chamado Favela Grafia. Favela Grafia. São fotógrafos de favela que trazem o olhar próprio sobre as favelas. Então, é muito legal. Cada trabalho linda, cada foto linda, né? Mas, infelizmente, eu não consegui fazer esse trabalho com ela. Vai ficar pra uma próxima. E eu usei uma fotografinha minha mesmo, fiz uma edição, ficou legal. depois, daqui a algumas semanas eu vou revelar qual vai ser a próxima. Ah, tá, ainda não tá nas plataformas. Não, não, ela vai chegar. Ah, então quando chegar, por favor, dá um toque que eu quero divulgar pra geral. Ah, legal. Quero que o mundo conheça o trabalho. E, cara, eu quero agradecer. Muitíssimo obrigado. Nossa, eu nem tenho palavras pra agradecer a você por todo esse trabalho maravilhoso, né? essa criatividade, esse presente que você dá pra gente aí nas plataformas. E o seu trabalho, ele tá só no Spotify ou ele tá em outras plataformas também? Bom, eu vou te agradecer de volta primeiro porque adorei esse bate-papo entre a gente, por mim eu continuava aqui duas horas abrindo uma cerveja. O YouTube não deixa, o YouTube não deixa. Não, não pode, não pode. Esquece o que eu falei, falei cereja, cereja? Ah, esse, porque esse, esse vídeo vai em formato de áudio lá pro Spotify, né? O podcast, vai como podcast também. Ah, é? Olha, só não tô sabendo disso, Vira podcast também. Essa podcast vai virar podcast. Então, pessoal, pode conferir aqui no YouTube. Quem não tiver saco pra olhar pro nosso rosto, vai lá pro Spotify que vai, você vai conseguir ouvir essa conversa também. é verdade. E te parabenizar pelo trabalho que você faz, que é muito bacana essas entrevistas, as pessoas que você chama, você tá sempre divulgando e a gente acaba conhecendo, né, esses dias mesmo teve uma, uma artista que você divulgou, que a gente começou a trocar ideia, muito legal. E outras pessoas que às vezes eu vejo e conheço, né, pelo, pelo seu trabalho, pelas suas entrevistas, pela sua divulgação e, pô, essa é uma iniciativa muito importante. Isso é, é muito importante que a gente esteja fazendo essa ponte, né, que essa ponte exista, porque às vezes é tão difícil, é fácil, mas é difícil, não acontece por vários motivos. E, respondendo a outra pergunta, eu tô no Spotify, mas também tô no Deezer e tem meus vídeos no YouTube, né, no YouTube eu tenho menos material, mas os materiais oficiais são todos lá, né, tem o clipe que eu fiz pra Jonas, que é no celular, né, na pandemia, né, que ainda estamos, né, mas no ano passado, é, tem Revoada, Demandar, tem tudo lá, e eu fico muito no Instagram também, tem bastante coisa que tá só no Instagram, mas eu tenho os lançamentos oficiais, estão em todas as plataformas, tem plataforma até do Oriente Médio, eu botei lá também, porque, sei lá, vai que alguém gosta. Né, então, o mundo inteiro tem que ouvir o seu trabalho, cara. É isso, então pode pesquisar Léo Brum, que você vai achar, em algum lugar. Léo Brum, galera, vamos procurar Léo Brum, beleza? É, então pra encerrar, né, vamos, vamos de Revoada? Agora? Ah, legal, vou até dar afinação aqui, é isso, então, vai como vai ser só eu, vocês fingem que tem um corinho atrás, quem estiver assistindo e fizer o coro da música junto, vai ser bonito. Ah, pera um pouquinho, depois, a galera pode procurar o original também, que é maravilhoso, né? Pode procurar o original de todas essas músicas aqui, ó, Revoada, Debandar e Jonas, pode procurar, beleza? Por favor. Quem tiver perdido, tem uma playlist no Spotify, quem tiver no Spotify, tem a playlist lá, Léo Brum todas, as três músicas estão lá e daqui a pouco vai entrar mais uma. Então, maravilha. É isso, vamos de Revoada. Amém. 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 Na curva daquela estrada, bem onde lá nobra o vento, te vejo enrevoada pelo céu. Mirage que eu mesmo invento e a espera me fez perente. Na morte desacondeço pra viver. E oi, oi, oi. E oi, oi. E canto de estrela da alva, perfume que vem da terra. Mistério que se desvela do fim. Viagem que fiz pra dentro da alma impermanente. Milagre virá semente de mim. O amor te guiará. Na paz descansará. Do fim até a curva daquela estrada. Bem onde manobra o vento, te vejo enrevoada pelo céu. E oi, oi, oi. E a gente que me fez perente. E a gente que me fez perente. E oi, 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 oi. E oi, oi, oi. E canto de estrela da alva, perfume que vem da terra. Mistério que se desvela do fim. Viagem que fiz pra dentro da alma impermanente. Milagre virá semente de mim. O amor te guiará. Na paz descansará. Aqui até o fim. O amor te guiará. Na paz descansará. Do fim até aqui. Que misterla da alva. Ouça descansará. Léo Brum. Obrigado! Obrigado! Grande abraço! Um abraço! Tchau, tchau!